A hora de fazer a limpeza da sua casa, da sua empresa, vem aqui na Rio Química, onde você vai ter um atendimento diferenciado, produtos de primeira linha e ainda com muitas opções para você. Para começar, tem produtos de piscinas, a linha completa. Agora é a hora de comprar, meu amigo, porque o preço está demais, preço especial para você. Agora, na linha de produtos de limpeza em geral, tem tudo. Mas o grande destaque são os desinfetantes, que ele tem uma linha de perfumaria que você não encontra em nenhum supermercado aí da nossa região. Só aqui na Rio Química. Tem também os protetores solares. Para você que tem os seus funcionários e eles trabalham o dia inteiro na rua, é bom você ter esse protetor solar, que é autorizado pela Anvisa. Tem também a linha automotiva para deixar o seu carro sensacional, sempre muito bem cuidado. E essa linha de descartáveis com preços especiais para você. Sem contar que tem rodos e vassouras. Avenida Ibirapuera, 1345, telefone fácil. 18-3621-1020. Rio Química, qualidade para você. Passa aqui.